O meu nome é Miguel, o meu nome é Miguel e assim eu sou feliz E assim eu sou feliz, sou dos Arcos de Balfeiras, Freguesia de Gondorim O meu nome é Pacheco, o meu nome é Pacheco, eu gosto é de cantar Boa noite, linda feteira Boa noite, lindas flores Boa noite, linda teseira Minhas senhoras, meus senhores Ave Maria, senhora nossa Abençoa o velho e o novo E ajudai-me para que eu possa satisfazer este povo Lindo Pai, hoje sou um réu Aos teus pés, oh majestade Pai nosso que estás no céu Seja feita a vossa vontade Tenho a garganta a doer Para cantar neste recinto Mesmo assim vou tentar dizer Tudo aquilo que sinto Canta Bruno, segue o caminho Que eu também estarei aqui Mesmo te cantando beijinho Este povo gosta de ti O convite aceitei Vindo de terra estrangeira Só porque eu nunca cantei Na freguesia da feteira A feteira está marcada Por estar à nossa beira E aposto que está honrada Por virubre no Oliveira Na feteira Na feteira eu me amanho É uma freguesia calma Que pequena em tamanho Mais grande na sua alma A feteira sabe viver Nas graças de Nossa Senhora E também sabe receber Aqueles que vêm de fora Ela faz o seu papel Sempre da melhor maneira Quando São Jorge ou São Miguel Vem abraçar a terceira Vem abraçar a terceira A feteira tem qualidade É terra de harmonia E mostra bem sua vontade Para que houvesse cantoria Para que houvesse cantoria Faz de mim Faz de mim o que quiseres Que eu estou ao teu dispor Hoje veio ao altar de mansinho Estudando o meu evangelho Isto é que abres o caminho O Bruno por ser o mais velho Posso ser mais velhinho Posso ser mais velhinho Mas as idades se encostam Olha, Tiago Olha, Tiago O meu caminho Nem todos De ele gostam Mas eu digo Amigo pesado Que venhas por onde vieres Que eu este preparado Para aquilo que quiseres Estou cansado Estou gasto Na frente deste painel Há muito costume e arrasto Estou com os caminhos Estou com os caminhos De São Miguel Se estás gasto Não é verdade Não consigo Consigo Te entender Se estás gasto Com esta idade Em velho Eu nem Quero ver É assim É assim Que te defendes Para que os versos Não te pisem Tal pena Que não entendes Aquilo que os outros dizem Então digo A seguir Para o povo ao meu redor Então faz favor De repetir Para ver se eu entendo melhor Oh, Tiago Dizer-te vou Não faço repetição Tu já sabes Que eu não sou Macaco de imitação Então digo Neste serão Mantenha cá Bem seguida Não és macaco De imitação Mas esta chão É repetida Mas esta chão Assim não Me dás prazer Nem apresentas Meiguice Então, Tiago Faz-me dizer Onde foi que Eu a disse E digo Para quem me arrasa Para este povo Com ternura Tem o dever Tem o dever Dês em casa Com cânticas Assim Com fartura Oh, Tiago Oh, Tiago Não percebeste Oh, que pobre Inflige Porquê que não Respondeste A pergunta Que eu te fiz É pro Bruno Entender Se com calma Não vier O Clara Só vai Responder É aquilo Que quiser Oh, que pobres Essas canções Que cantas Neste momento Então Não faças Acusações Que não tenham Fundamento É só Tu Que Sabes Cantar É só Tu Que Muito bem Ficas É só Tu Que Podes Falar Só Tuas Canticas São Ricas Tu Estás Fazendo Um teste Mas Falhastes Na medida Porque Tu É Que Disseste Que A minha É Repetida Dizes Que Sou Pobre Na Verdade Mas Te digo Com Firmeza Que Na Minha Humildade Eu Sou Rico De Certeza Oh Tiago Fica Atento Atento Ao Que Eu Digo Neste Serão Se Tua Mania Fosse Vento Tu Eras Tal Furacão Eu Digo Na Contoria Oh Bruno Is Que Também Posso Até Ter Mania Mas Nunca Ofendi Ninguém Eu Não Estás Entendendo Este Bruno Oliveira Eu Não Estás Entendendo Quem Canta A Minha Beira Mas Falou Da Aquilo Que Eu Sei E Do Que Este povo Já Viu Outra Te Foste Um Rei Mas Teu Império Já Caí Por Muito Lado Já Passei Nas Freguesias A Cantar Eu Nunca Cheguei A Rei E A Rei Nunca Vou Chegar E Antes Que A Força Me Torça Digo Para o Povo Que Me A Quem Começa Com Muita Força Acaba Sem Força Nenhuma É Sei Eu Vou Concordando Disseste Uma Certeza Rara É O que Se Está Passando Com Este Di Iago Clara Lindas Palmas Estão Batendo E Não Quero Armar Brigas Peco A Peco Enfraquecendo Com As Tuas Pofres Cantigas Tu Vais Vais Vir Com Mansidão Para Não Seres Veloz Duas Cantigas Já Estão Tal E Qual A Minha Voz Eu Digo Nas Contrias Eu Digo Neste Serão Era Tão Grande O Colias Mas Facilmente Foi Ao Chão Doas Quadras São Assim Como Pedras Num Percepício Muito Barulho Faz No Fim Mais Miseráveis No Inicio Fazeste Versos Incomparáveis Dictaste Palavras Núas Podem ser Miseráveis Para Fazer Companhia As Duas E Os Pervos Pervos Talvez Conjugasse Como Uma Vagra Mática Rara Talvez Que Eu Também Cantasse Como Um Tiago Clara Mas Esta Não Entendi Estás Fugindo Ao Caminho Oh Brunei Estarei Aqui Tu Nunca Vais Ficar Sozinho Tu Canta De Outro Jeito Pra Não Ouvires Coisas Amargas O Meu Caminho É Estreito Mas As Valetas São Largas Mas Escuta De Forma Crua O que Eu digo Nesta Parada Às Vezes Posso Ser Uma Grua Faço No Estante Uma Autostrada Eu Já Fiz O Meu Estupro Em Esta Figura Pesada Tem Força Pra Fazer Tudo E No Fim Não Chega Fazer Nada Escutaia Vossa Frente O Que Eu tiro Do Meu Alforge É Peco Mas Suficiente Pro Cantador De São Jorge Reparem Nesta Cantiga Como Tiago Vela Gosta Não Há Nada Que Eu Lhe Diga Ele Não Dê Aquela Resposta Mas Eu Digo Amigo Prezado E Digo À Tua Beira Antes Estavas Acostumado Ninguém Picava O Oliveira Eu Vou Mas É Parar E É Para Não Ficar Sozinho Tu Já Estás A Cambalear Como Um Bebedou No Caminho E Para O Entender Mais O Meu Vem Versar Estás Vendo O Lhe Marder E Já Queres Amançar Eu Conheço O Teu Costume A Cantar Ao Desafio E À Espera Do Teu Lume O Bruno Morre De Frio E Eu Agora Que Vem Parar Para Não Te Deixar Ao Abandono Por Porque Isto Já Estava A Ficar De Maneira Que Até Dá Sono Mas A Gente Não Se Vai Deitar Não Não Quero Sono No Papel Não Tenho Jeito Para Embalar Cantadores de São Miguel Eu Não Queria Armar Guerra Porque O Clara Não Te Escoge Alunque Na Minha Terra Adia Semba Le São Jorge Eu Junto Os Teus destroços De Uma Maneira Linda Bebo Água Dos Teus Poços Matando A Sede Enfim Da Gostas Muito De Roer Ossos Mas Este Não Trois Ainda Fostes Rei A Crescer Tiveste Tiveste Um Belo Riacho Já Fostes Lume Eu Ardei Em Muito Já De Estes Despacho Mas Tens Muito Pاء Aprender Para Por Corisco para baixo Estás pisando os espinhos Ao passar por essa estrada E andar nesses caminhos Com a cabeça empruada Porque eles caem sozinhos Não preciso fazer nada Se eu cabo, tu também cabes E escuto o que eu te terei Oh Bernute, não te gabes Que aqui não me gabei Meu amigo, se tu sabes Acredita que também sei Ele é fino como veludo Sou fazenda armendada Ele é dono de tal estudo Eu tenho a matéria fechada Oh Tiago é que sabe tudo Os outros não sabem nada A pego eu via Que eu era fraco na canteria Era pobre Eu posso ser ruim Mas ele é que me obriga A que eu diga Seja assim Tu não fazes uma cantiga Direita do princípio Direita do princípio Eu posso ser um truco Que o povo está ouvindo Que o povo está ouvindo Peço a Deus Peço a Deus Que te socorra Do princípio Até ao fim Eu não quero que ele morra A cantar ao pé de mim E eu já não tenho paixão Tiago, para coisas assim Chamar-me coisa É pecado E eu não fico Em xuxu Quase dá-se a volta A um cerrado Para fazer quadra Incomun No fim até Sem rimado Mas sem sentido Nenhum Então vais-me Dar perdão Oh perdão Que Deus nos manda Estás rastém Irou pelo chão Já não vences A demanda Não passas de um Burro ou anão Um cuisse Para cada banda Eu posso ser-me Burro ou anão Mas também não És perfeito Arregalado Até ao chão Deves pensar Que não tem defeito Mas posso-te Dar o perdão Porque mais uma vez Faltaste ao respeito Tu estas palmas recebes Vais guardá-las No teu braço As minhas Cantigas Bebes Não causam Embaraço Outra vez digo Que não percebes As cantigas Que eu te faço Ele chamou-me De burro ou anão E eu vi o polvo Que aqui gira Mas eu tomei bem Atenção Mão-te-te na Minha mira Agora Diz que não Será que é verdade Mentira Vou fazer A correção Na freguesia Da feteira Pois eu dei Um passo em vão Se calhar Disse uma Agenera Não podes ser Um burro ou anão Eles não Zorram Dessa maneira Já me bate O coração Já sinto Nervo Que até A carta Escutai Com atenção Já sinto A alma A fata Tu vai lá Chamar Por o anão Para o raio Que te paga Tu não deixes Passes em face Vê se te aguentas Até ao fim Hoje eu tive rouquidão Pois a cantar Foi ruim Há um apê Todo mal A gente hoje Fica assim Não foi conversas Mais pacatas E escutai O burro ou anão Com estas canticas Me matas Com falta de educação O burro se tem patas Não podes ter a mão Vou-te dizer Que não sussurro Agora cá Isto me chove Agora Fostes casmuro É a minha Opinião Eis a prova Que és mesmo burro Não testes Dar a mão Às vezes Eu Sou que J'muro Mas Não De onde Passo além Mas Sem ninguém Eu Demuro Não Faço O ir Sob Alguém Até Posso Ser Muito burro Não Faço Respeito A Ninguém Tiago Faz O teu Serviço Na Frente Destes Fregueses Estás Estás Armando Um Compromisso Envergonhando Os Portugueses Estás Por que Já Diz Estes Isto Ois Quatro Ou Cinco Vezes Tiago Digo De forma Erguida Mas Vi que Não Entendeste Minha Resposta Foi Sentida Eu Vi que Não Percebeste Ela foi repetida pelas vezes que me ofendeste Eu estou quase a terminar Este serviço comum Foi fazendo o meu lugar Mas sempre para sem jejum Vim aqui para cantar Não cheguei a lado nenhum Mas se me vá se escutar Escutai senhor e senhora Mas se me eu vou versar Tomei atenção agora Se não quiseres cantar Fodes amigo Vou ir embora Adeus gente acolhedora Da airosa Ilha terceira Adeus Maria Consoladora E adeus Merceja Padroeira Que ela seja Protetora Deste povo Da fedeira Adeus povo Adeus povo Da fedeira Que esteve cá Que esteve cá Neste serão Desculpa Desculpem alguma palavra Traiçoeira Não vos quiso vender Não vos quiso vender Não Deem palmas Para quem toca A nossa beira Para a guitarra E violão Palmas para o Oliveira Também para o Rua na Rua na Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto